Olá pessoal, eu sou o Lipe Reis e hoje eu vou ensinar para vocês uma receita deliciosa e super fácil de fazer mini naked cakes e podem ser feitos aí na sua casa. E antes de tudo, para vocês não perderem as próximas receitas e as nossas decorações, já se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem aí nos nossos comentários o que vocês querem ver aqui no canal da Mago. E o primeiro passo da nossa receita vai ser a massa. Primeiro colocamos em um bol na batedeira a nossa manteiga em temperatura ambiente e o açúcar. Batemos até virar um creme leve esbranquiçado. Depois, começamos a adicionar os ovos um a um. Adiciona um ovo, bate um pouco e assim vai até acabar todos os ovos da receita. Junto também com essa mistura, já pode adicionar a baunilha e começar a bater toda a sua massa. E aí você vai bater até formar uma massa mais espumosa, mais leve e dobrar essa massa de volume. Já misture o seu fermento junto com a farinha e depois já pode adicionar aos ingredientes batidos no bowl. A farinha alternando com o leite e misturando apenas na velocidade mínima da batedeira. Depois da massa já batida, é só porcionar a sua massa em bols diferentes e colorir da forma que você quiser. Aqui no vídeo eu usei os corantes hidrossolúveis em pó da Mago e colori nas cores violeta, vermelho e rosa. E agora, depois de tudo isso preparado, é a hora de assar. Com o seu forno já pré-aquecido a 180 graus, use o desmoldante da Mago para untar as formas, coloque as suas massas nas formas e leve para assar cerca de 35 minutos. Assados, chegou a hora de decorar. Usem a criatividade para decorar como vocês quiserem. Aqui eu utilizei flores naturais, frutas vermelhas e chantininho para fazer essa decoração. Música Eu tenho certeza que vocês gostaram desse vídeo. Vão reproduzir aí na casa de vocês e eu aguardo vocês numa próxima. E não se esqueçam de deixar seu like, o seu comentário e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Música Música